Olá, hoje eu vou falar de desenho usando o FlexiPrint Editor, principalmente naquele ponto de trabalhar com cores especiais e também a preparação do trabalho para impressão com branco ou com verniz, que são duas aplicações muito utilizadas no mercado inclusive eu fiz um último vídeo falando sobre impressão com branco e as diversas formas trabalhando em camadas então vamos começar com um trabalho simples que é esse do garotinho nesse caso eu quero aplicar o branco por detrás de todo o objeto e em volta aqui nós também teremos a aplicação do branco porque é uma impressão com o branco em volta substituindo a falta do branco do substrato que o pessoal costuma fazer até no Flexi Editor é bastante simples fazer isso no menu de efeitos nós temos uma coisa chamada, uma opção chamada fundo então nós temos o fundo sólido e o fundo variável o fundo sólido ele trabalha em todo, ele chapa com o branco e o fundo variável ele aplica o branco somente onde há pixels válidos ou uma cobertura com o vetor no caso eu vou trabalhar aqui com o fundo sólido então como vocês podem notar aqui na central de desenho nós temos para fazer uma sangria até uma sangria positiva ou até um encolhimento dependendo da sua necessidade e ele vai colocar uma coisa chamada, uma cor chamada Under Base que esse Under Base para não ficar simplesmente pegado no branco apenas podemos aplicar outras cores especiais como prata, dourado então existem muitas variações no mercado então nós colocamos isso aqui como uma cor de fundo nesse caso nós vamos deixar como branco então eu deixei com uma sangria de 01 só para ficar visível aqui na nossa área de trabalho se você quiser verificar a camada de branco que foi aplicada no fundo basta você vir aqui em efeito, separar o fundo e você vai ver o branco aplicado ou a cor especial lembre-se que lá no HIP você pode fazer o que você quiser com a ordem das cores e também com a cor que você quer aplicar para isso veja o meu vídeo falando sobre impressão workflow de branco que nós temos também no nosso canal do Youtube no caso aqui eu vou fazer agora uma segunda opção a segunda opção é aplicar o branco no fundo mas eu quero recortar a imagem perfeitamente somente o garotinho como que eu faço isso? é bastante simples é a mesma ferramenta que nós usamos para retirar o fundo dos bitmaps no corte de contorno eu venho aqui em imagem bitmap fazer transparente seleciono o fundo e também vou selecionar aqui embaixo do braço dele para ficar um buraco e aí eu dou um ok e agora eu já tenho a minha figura recortada como você pode notar aqui e aqui o que eu faço? eu venho aqui em efeito coloco fundo fundo sólido e vou colocar a opção com buracos que é para preencher essa parte aqui também então eu vou até deixar zerado aqui para ficar zero zero né supondo que a minha máquina está bem alinhada a cabeça branca com as demais né branca ou qualquer outra cor em geral né então eu dou aqui e coloco e agora o que nós vamos ter? nós vamos ter a silhueta do garoto mais a perfuração que é para o braço dele está vendo? nós temos a silhueta perfeita da figura é bem simples é bem fácil de se trabalhar tá? ah Marcelo e se eu quero o branco por cima? duas maneiras a primeira é você vir aqui selecionar o garoto e usar o comando de ordem jogar para trás né nós já temos aí o efeito praticamente a imagem está por detrás da camada em branco nós temos aqui como mexer com camadas no nosso editor aqui né só você mexer na ordem aqui mas eu prefiro também trabalhar com o visual que é bastante simples né ou então você pode trabalhar da seguinte forma nós da mesma forma que nós temos uma ferramenta de fundo nós temos uma ferramenta de acabamento no menu efeito chamada acabamento então nós temos o retângulo varrendo tudo né que o pessoal usa muito isso para verniz também né ou o acabamento em forma que é da mesma forma que eu tinha falado para vocês ele vai fazer uma silhueta em cima aplicando a cor especial nesse caso aqui na central de desenho você nota que está como finisher ou seja, acabamento ok? é bastante simples e a qualquer momento você pode aplicar qualquer cor especial que você tenha na sua paleta de cores inclusive você pode adicionar por exemplo eu vou remover esse efeito daqui né eu vou dar um efeito excluir né e vou criar uma cor spot para simular um flúor certo? então eu venho aqui nas minhas especificações de cores eu vou criar uma cor para simular o flúor eu vou colocar aqui um um pink flúor né vou pegar aqui o magenta deixa eu ver se eu tenho o magenta aqui aplicado bom, tem o pale pink aqui que eu posso fazer o seguinte eu coloco como pale pink e eu mudo a composição vou fazer uma nova vou chamar aqui de pale pink ou então vou tirar esse pale e vou colocar pink blue ok? e aí eu mudo para spot e com esse spot eu adiciono uma cor na minha camada e se eu quero aplicar tanto por detrás como pela frente eu venho aqui efeito tanto fundo como acabamento no caso eu vou trabalhar aqui com um acabamento né e aí ao invés de colocar finisher eu venho e coloco o pink flúor sempre lembrando que isso aqui é uma coisa documentacional porque é lá no hip que você escolhe como que vai ser impresso né se essa cor especial vai ser um pink mesmo flúor se você tem flúor na sua máquina né ou se você vai aplicar um verniz no caso de UV ou um branco de fundo ou um branco por cima ok? então não tem segredo aqui é bastante simples é bastante fácil olha como ficou a mistura das cores como você pode ver aqui para ter uma ideia da camada tá? isso é uma das aplicações então vocês aprenderam agora que para pegar uma imagem cortada como essa e aplicar um fundo bem você vem em efeito e aplica fundo fundo sólido e ele já faz você coloca a cor aqui né e ele já faz a silhueta que nem nós temos aqui do cachorrinho deixa eu separar aqui e aí você vai ver a silhueta do cachorrinho como nós fizemos e agora nós temos também uma última opção que é a opção do famoso sanduíche né o que é o sanduíche? nós vamos ter por exemplo uma imagem como essa né e vamos ter o branco no meio delas e depois essa daqui tá ok? isso é uma suposição uma situação hipotética que eu acabei de falar para vocês no caso eu posso inverter fazer da forma que eu quiser tá ok? então o que eu faço? primeiro eu defino quem vai ficar por trás quem vai ficar pela frente no caso vamos supor que isso aqui é uma aplicação em vídeo onde eu vou aplicar primeiro a crominha depois um branco e depois esta outra imagem vamos supor que é uma aplicação em vídeo então esse cara aqui como vai ficar do outro lado do vídeo eu venho aqui e aplico um espelho tá ok? depois nesse aqui eu vou aplicar o branco de fundo então eu venho aqui em efeito fundo 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 sólido e eu já tenho o meu branco por de trás da imagem da garota então se você vier aqui em efeito separar o fundo você vai ver que nós vamos ter uma camada de fundo e o mais importante que vocês não podem esquecer nunca tanto a imagem que está na frente como a que está no fundo tem que ter o mesmo tamanho olha lá 30 por 18 30 por 18 e aí depois é só alinhar as três camadas né e aí vamos alinhar usando o arranjar alinhar ambos os centros e agora nós temos o famoso sanduíche aqui mostrando né e lá no RIP é só você no caso usar o comando de RIP para imprimir que já vai o trabalho diretamente para o seu production manager o seu motor de RIP de RIP né ou o servidor de RIP do seu software e lá você escolhe e além disso você pode até trocar a ordem quem vai ser crominha quem vai ser branco tudo isso é editável na hora da impressão ok é bem simples é bem fácil se você está acostumado com o editor de outros programas como o Adobe Illustrator como o Quareo Draw e você tem alguma certa dificuldade de aprender alguns atalhos aqui isso não é problema porque você pode vir aqui no arquivo área de trabalho e mudar a interface do software para que se pareça como um Quareo ok todos os atalhos e a posição das ferramentas estão como um do Quareo agora ou então você vem em área de trabalho Adobe agora se parece mais com o Adobe inclusive os seus atalhos então a curva de aprendizagem nesse software é mínima e você tem todas as ferramentas sem ter que comprar um Quareo o Illustrator para preparar o seu trabalho para impressão com cores especiais qualquer dúvida ou pergunta por favor entre em contato com o nosso suporte técnico obrigado e aí e aí Obrigado.